Olá pessoal, tudo bem? Wallace Lima com mais uma sacada quântica para você. Antes de mais nada, agradecendo aí os seus comentários. Isso é muito importante, porque a partir do que você comenta, a gente vai qualificando também os conteúdos que a gente está apresentando aqui, ok? Então nós temos aqui mais uma preciosidade, mais uma sacada quântica para você. Vamos ver o que é que é. Superestime-se, autovalorize-se, pense grande, autorize-se a nunca mais se sentir menor. Em que lugar da sua história de vida você deixou-se abater e caiu na vala comum? Reinvente-se, você está aqui para brilhar. Olha gente, eu conheço muitas pessoas, já li muitos livros, já vi muitos filmes e eu não conheço ninguém que não passou ainda por um desafio na sua vida, onde em algum momento da sua vida não se sentiu valorizado ou valorizada, enfim, onde foi colocado numa situação de desconforto, de desvalorizar as suas qualidades, enfim, essas experiências todos nós passamos. Muitas vezes quando somos crianças e aí é onde mora o problema. O que mora o problema é que se você acreditou em alguma situação, quando alguém disse que você não era, não valia isso, não valia aquilo, ou que você não merecia, ou que você não tinha capacidade para alguma coisa, a grande diferença é que você pode ter acreditado nisso. E quando você acredita em algo, você registra isso, você arquiva, você faz um verdadeiro download na sua memória. E o que é que acontece? O que acontece é que o seu cérebro vai trazer essa conta de volta para você. E aí, de repente, se você começou a acreditar em mentiras, ou seja, em situações onde você perde o seu poder pessoal, você se desvaloriza, se sente menor, isso afeta a sua estima, tá? E naturalmente você está sob o comando do seu subconsciente. Então é muito importante que você possa acordar para isso e observar, passar a observar os seus pensamentos e dizer, olha, chega de acreditar em mentiras, porque todo o seu humano tem um potencial infinito. A grande diferença é a sua atitude perante a vida. Você está se permitindo acessar esse potencial ou você está simplesmente sendo governado pelos seus arquivos de memória, tá? Todos nós temos dificuldade, todos nós temos desafios a serem superados. Então, a sacada quântica de hoje é que você olhe para isso e supere. Você desconstrua essas crenças limitantes, esses autossabotadores, para que você possa acessar o seu verdadeiro potencial, os seus talentos e que você possa brilhar, porque, afinal de contas, todos nós estamos aqui para brilhar. Pode acreditar e pode confiar nisso, ok? Então essa é a sacada quântica de hoje. Põe em prática tudo isso e comece a observar os seus arquivos de memória, os downloads que você fez por aí e não deixe que eles contaminem a sua vitalidade, a sua capacidade de brilho e de criação, ok? Então fica aí a dica. Deixa aí o seu comentário. Curta esse vídeo para que mais pessoas possam acessar também. E amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Um grande abraço e até lá. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação e ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.